Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um arraso? Que tiro foi desfiado? Que tiro? Toma nosso brigaçoso! Vá! Ela atira como... Brigaçoso tá fazendo vá! Eu disse samba! Por na cara das inimigas vai samba! E desfila com as amigas vai samba! Seu orgulho caiu quando subiu álcool Aí deu ruim pra mim e pra piorar Tá tocando o motão de arrastar o chique no asfalto Tô tentando te esquecer mas meu coração não entende De novo eu beijando esse ar Afogando a saudade no perosene Tô beijando esse gol Tô abraçando as garrafas Solidão é companheira nesse risco apaga Enquanto você não volta Tô largado as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse gol Tô tentando apagar Tô tentando apagar Pouco com gasolina Agora vou beber, vou beber barriguinho Meu orgulho caiu quando subiu a dor Ai, deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando o motão de arrastar O chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar Apobrando a saudade Não quero ouvir Ai, nobre! Cristo! Almejando esse copo Tô abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco é a placa E você não vai Tô abrindo o sentimento que nunca se acaba Almejando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco é a placa Enquanto cheira uma onda Tô largado as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh E nossa falta de você A falta de você Bebida não amenitou Tentando apagar fogo com gasolina Oh, 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 a falta de você bebida não amenita Oh, 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 tentando apagar as bocas do mina Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai